E esse trabalho que foi realizado na nossa organização, a energia solar vai levar para a nossa comunidade, para os moradores de trabalho, a inserção que eles precisam conhecer essa nova energia, essa inovação que vai ser levada pelo conhecimento do que nós vamos estar juntos desenvolvendo para aquela comunidade. Desde 2003, nós estamos atuando ali, fazendo cursos, fazendo... Agora nós estamos com doação, mas o que importa é essa oportunidade e eu quero agradecer a todos que nos deram essa oportunidade de sermos a primeira comunidade aqui na Zona Sul a receber energia solar. E com isso, a energia vai brotar no coração de muitos, porque juntos somos mais fortes. E porque nós temos que ser um para que possamos realmente levar o conhecimento, a verdade e o entendimento. A oportunidade vem através do entendimento.